Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo, mais uma parte do meu quintal essa parte aqui, esse canteiro que eu fiz com essa forração de brita eu mostrei no primeiro vídeo do meu quintal, mas não estava muito legal, não estava muito organizado mas agora está melhor, coloquei mais uns vasos, mais algumas plantas e quero mostrar para vocês como ficou olha só, no primeiro vídeo, essa planta já estava aqui, ela era bem maior mas eu fiz uma limpeza nela, eu arranquei e replantei alguns galhos e já está aqui, bem bonitinha logo logo ela cresce, ela é muito rápida e aqui aproveitando o mesmo vaso, coloquei uma mudinha desse tipo aqui de 11 horas e já está bem desenvolvida, bem linda, olha só é aqui no vaso ao lado, coloquei minha dracena pré-omele reflexa ganhei de uma amiga há um tempo e já está bem bonitinha, bem desenvolvida aqui pessoal, já pegando parte aqui da cobertura esse cantinho aqui fica embaixo da minha mesinha de trabalho que ao lado está meu vaso de cimento é com as minhas calandivas no momento só a vermelha está com um pouco de flores aqui tem quatro pés de calandivas elas colocam flores rosa, pink, vermelha e amarela e aqui já pegando a parte que fica embaixo da mesa que é bom porque não pega chuva, mas pega sol, todos os dias esse cacto eu mostrei naquele vídeo que eu fiz mostrando o meu vaso em formato de barril que eu ia plantar ele eu fiz a decapitação que falei pedi para meu esposo fazer mas fiquei com dó de jogar ele fora deixei aqui, olha só está brotando, que bonitinho o brotinho vem nascendo feito uma bolinha aqui atrás está meu vaso com meus pés de cero de amacaru e algumas espécies de suculeta também está bem bonita essa suculeta está com um tom um pouco verde porque só pega o sol da manhã aqui também está minha oponde mostrei ela em um vídeo já ao dado meio tinha dado apodrecimento mas consegui salvar arranquei ela, cortei, passei canela depois de alguns dias, replantei e já está aqui super bem já está colocando folhinhas novas eu estava usando ela, gente, para fazer teste deixando ela na chuva, pegar chuva mas ela não gosta muito de água então não coloco mais ela na chuva não passou no teste e aqui está meu vaso em formato de barril com meus cactos já estão enraizadas e já estão bem curtidas e aqui ao lado olha só aqui tinha uma planta e eu resolvi colocar um galinho de 11 horas eu estou sempre espalhando 11 horas pelos vasos para não perder a espécie mas o que aconteceu ela tomou de conta do vaso aí eu tirei a outra planta as plantas estão um pouco molhadas deu uma chuvinha agora há pouco molhou aqui tem essa plantinha já está bem desenvolvida quando essa planta a gente cultiva ela totalmente na sombra sem pegar sol as folhagens dela ficam mais alongadas e mais abertas e quando pega um pouco de sol ela fica assim com o formato mais compacto está bem bonitinha aqui está uma mudinha de um tipo de hortelã é uma planta medicinal eu adoro o cheiro desse hortelã sempre estou pegando nas folhas para sentir o cheiro muito bom tá bem gente eu vou mostrar o meu canteiro já enchi de terra já coloquei algumas mudas de plantas olha só eu acho que essa planta é chamada de trapoeiraba não tenho muita certeza acho linda a cor dela é uma planta que se dá muito bem no sol as pessoas usam muito em canteiros de calçadas de praças ela fica bem bonita sim, também quero mostrar aqui minhas pets que estão aqui na parede umas 11 horas essas pets já fiz um vídeo já está aí no canal elas ficavam na lateral da minha área de serviço mas resolvi trazer elas para aqui então aqui estão essas 11 horas já há algum tempo nessa pet a garrafa está completa só abri um espaço aqui na lateral da garrafa deixando o detalhe que a garrafa tinha gente, perdoe aí o barulho barulho de marquita tem obra aqui atrás no condomínio aqui atrás estou fazendo obra olha só ganhei da vizinha essas mudinhas não ganhei a gente trocou a gente trocou eu dei as que eu tinha para ela e ela me deu as que ela tinha olha só que lindinha elas estavam todas abertas gente estava linda mas choveu elas se fecharam um pouco aqui está o meu liro do vento está sem flores aqui também eu tenho essa outra espécie de 11 horas na garrafa e aqui está meu canteiro olha só como está bonito nele eu coloquei meu pé de íris esse pé de íris também já mostrei ele em outro vídeo já floriu bastante mas no momento está sem flores também nele coloquei uma pequena muda de dólar é a mini espada de São Jorge é a Sancia Vera olha só que linda gente essa planta bota flor linda 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 acabou de abrir essa flor mas o amarelo dela é muito forte muito bonito é a gasânia quando eu comprei veio só com uma florzinha está aqui a florzinha aqui embaixo já com as folhinhas secas mas está com três botões e abriu essa flor hoje é engraçada essa planta porque a flor só abre totalmente em sol pleno quando está muito nubrado e quando está chegando a noite a flor se fecha e só abre no dia seguinte muito linda e aqui coloquei essas plantinhas trepadeiras coloquei um pauzinho aqui para ela subir ela bota uma folha bem grande bem bonita e aqui está a minha dracena é uma dracena eu acho que chamada também de dracena tricolor né pelas cores da folha e aqui nesse vazinho botou essa mudinha que uma amiga deu ainda não plantei deixei ela aqui para ela crescer um pouquinho mais para eu tirar ela do vaso e colocar diretamente no canteiro aqui do outro lado está uma trandescante e plantei essa semana mas logo logo vão crescer e vai ficar lindo o vaso né e aqui do lado gente eu tenho eu tenho aqui minha eufóbia no outro vídeo que vocês viram do quintal ela estava bem feinha porque eu tenho acabado de fazer uma poda mas já desenvolveu já nasceu novas folhas olha que lindo está bem desenvolvida e aqui em cima do telhadinho da casinha está meus vasinhos com meus onze horas no momento tem estava linda as flores mais cedo mas deu uma chuvinha e eu não estava com tempo de gravar o vídeo mais cedo flores amarelinhas e flores vermelhas eu tinha outras espécies mas perdi de flores brancas a salmão e amarela de cor bem forte aqui também amanheceu com algumas abertas mas está para baixo por causa da chuva está bem lindinha aqui também tem um pouco de flores nesse outro vasinho essa é da pequenina e essa é da gigante e a lá de trás é outro tamanho é um tamanho médio então aqui está assim em cima do telhadinho da casa do cachorro e aqui embaixo no cantinho no primeiro vídeo também esse vasinho apareceu falei até que ia jogar fora mas desistir coloquei dinheiro em penca já está bem bonito olha só e aqui coloquei uma mudinha de onze horas trã descansa e essa planta olha como está linda então é isso pessoal é assim que ficou aqui essa partezinha aqui do meu quintal olha só está assim espero que tenham gostado e em breve estarei trazendo mais vídeos para vocês um grande beijo até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau pessoal